Derrubei um! Não ia conseguir! Derrubei você! Olha o tiro dele, não tá mentiroso Tony? Segura! Poxa! Fui atingir! Poxa! Fui atingir! Poxa! 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 A gente vai ver que tem que ir lá frente. A gente vai ver que tem que ir lá frente. A gente vai ver que tem que ir lá frente. A gente vai ver que tem que ir lá frente. A gente vai ver que tem que ir lá frente. A gente vai ver que tem que ir lá frente. A gente vai ver que tem que ir lá frente. Tem que ir lá frente. Pensa no cara rápido, amor. Eu cortei no cinto. A gente vai ver que tem que ir lá frente. A gente vai ver que tem que ir lá frente. A gente vai ver que tem que ir lá frente. A gente vai ver que ir lá frente. A gente vai ver que tem que ir lá frente. A gente vai ver 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 que ir lá frente. Vai lá frente a gente vai ver que ir lá frente. Vai lá frente! Boa! Eu não gosto de vulgança. Não muito. Calma aí! Droga! Oh, derrubei! Vem time, carai! Uh! Vai, vai time! Atira! Só atira! Vai, se fudeiro! Tomamos o morro dos alemão! Na cara dos alemão! Vamos fazer o jogo deles time! A gente tem que jogar com inteligência! Igual eles estão fazendo! Segura! Deixa eles virem! Tamo ganhando, ó! Deixa eles virem agora! Toma conta das partes! Ô, John! Ouve nós, fi! Nós só tem um kill! Se você morrer aí, acabou a vantagem! Vai descer aí, Alexandre! Vai descer aí! Boa lá! Aumentando três kills de diferença! Tá vendo? Aí! Salva eu aqui alguém! Merda! Ouve um líder! Ouve um líder! Tem que ter um líder na guerra! Valeu! Obrigado! Valeu! Vamos! Não! Aleluia! Eu não sou muito do meu trabalho! Pega! Não sou muito do meu trabalho! Pega! Não sou muito do meu trabalho! Pega! Ai, vai matar a porra da rua. Estou me acertando. Encontrei outro. Fora da jogada. Eu não vou ser humilhado. É um reforço imediato. Tá, beleza. Vou te pegar! Filho da puta! Merda. Sagrado. Sagrado muito. Alguém mais vai ficar no meu caminho? Vamos time, tem que ir junto, tem que ir pra cima nessa porra. Vai, Ando. Vai, Pivete. Aê, caralho. Ah, não. Vai, vai, avança time. Avança pouco. Quatro, derrubei quatro. Terminei os quatro juntos. Estamos ganhando. É isso. Segura agora um pouco. Segura, segura um pouco. Segura. Ganhamos, chupa! Chupa! Vitinho, Vitinho. Na sua cara, sua puta. Debaixa aí, Vitinho. Sabe, cachorra? No bom, você vai esconder pra trás do povo, doente. Vitinho! Vitinho! Vitinho!